Continuando o dia do terror O mangá que deu medo até no próprio autor Eita porra Papai, papai Eu quero soltar um pigo Caramba, que pigo enorme Aranha, imposto de renda E tiroteio Tô esperando vocês Ridan, obrigado pelo Prime A altura em Rio de Janeiro Essa é a pergunta que o melhor define esse mangá Mulher Esse é forte, hein, mano Esse realmente Caramba, que piso enorme Devo confessar que a minha experiência com o Jungi Ito não é tão satisfatória Porque geralmente encontro nessas obras uma atmosfera que fale em trazer Pior que eu li um... Eu tenho um livro grande até com vários mini contos de Jungi Ito É... Obrigado pelos gift subs, tamo junto Se eu falar alta, a desgraça do robô me ouve Eu tenho um livro... Caramba, que pinto enorme Será que é Frankenstein? Não Cara, não sei Eu acho que é Franken... Não sei se é Frankenstein Eu acho que é Frankenstein Eu tenho um livro do Jungi Ito que tem vários contos Aí tem um lá que é muito... Meia boca, mano Normalmente os contos de Jungi Ito são muito bons Aquele que eu vi não era muito legal, não São desconforto e medo Já que o foco acaba girando em torno apenas de uma violência extrema Sanry mandou 3 reais Fala, Sanry Scott, você já viu aquele vídeo do Nós Rir, Nós Zoa Mas quando chega domingo à noite? Não Não, que que é isso? Ah, eu não vou ver agora porque vai quebrar o clima Mas me lembra Me lembra no chat assim que acabar o vídeo Que não se sustenta quando não tem algo além disso E acho que por isso, por não ter nenhuma expectativa Mano, se eu não me engano Eita O mangá tem uma abordagem um tanto diferente Bonito E talvez não seja algo que agrade a todos Porque os capítulos são extremamente curtos E geralmente eles alternam em diferentes lugares Caramba, que pimpinô Eu prefiro do que longo É, lá é ele Mano Eu prefiro quando o capítulo é um pouco mais curto Gabi, obrigado pelos 14 Tamo junto, então Deixa eu te falar que eu não vi nenhum Não sabia nem que tinha 3 Personagens e épocas O que pode ser bem confuso Principalmente por os personagens se parecerem tanto Mas particularmente, acho que essa narrativa que parece desconexa É o que traz essa atmosfera assustadora Para essa história que se interliga aos poucos Com a presença de um deus maligno Que se manifesta de maneiras realmente aterrorizantes O primeiro capítulo se inicia com a senhora cortando os cabelos de sua neta E à medida que a história avança Vamos revisitando essa mesma garota E outros personagens em diferentes anos de suas vidas Para descobrirmos a ligação existente entre eles Com os estranhos eventos que se interligam com os cabelos Que estão diretamente ligados a esse deus Que começou com as coisas medonhas Depois de um ritual em sua homenagem Foi conduzido de maneira inapropriada Cada uma das histórias é apresentada Como se fosse uma frequência de rádio Que é interrompida pela estática Mas que em algum momento Retorna para dar continuidade aos eventos Então é bom prestar atenção a esses detalhes Que de certo modo Evocam uma particularidade bem interessante e imersiva Vocês já viram um... É, tem a ver Mas não tem a ver Eu já falei disso em live, inclusive Para vocês que, tipo Tem muito medo de terror Essas paradas, tipo Ai, não consigo ver terror Não consigo ver filme de terror Não consigo jogar jogo de terror Recomendo assistirem Yamishibai É um anime Eu acho que pode ser chamado de anime É um anime Que ele é feito em... Em teatro de papel Sabe? Dobradura Blá, 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 blá É... Tipo stop motion E ele... Tem... Sei lá Quatro minutos Cinco minutos Cada episódio São vários mini contos de terror orientais E, tipo Não é pesadão, tá ligado? É bom pra vocês, tipo Perderem esse medo absurdo, tá ligado? Tipo, sei lá Primeiro episódio tem cinco minutos Aí o segundo episódio é sobre outro conto Tem cinco minutos Blá, 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 blá É bom porque não é muito Tipo, não tem jumpscare Blá, blá, blá Tipo Dá um medinho Mas é legal, tá ligado? Ainda mais por ser tão curto Você muda Você muda a atenção muito rápido, tô ligado Acaba um Vai outro É legal É bem legal Quem tem medo de mulher Aí eu recomendo Umas duas a três lives Por semana na Twitch Mas vai devagar Vai vendo um live, tipo Ah, jogando a gameplay Aqui, Overwatch Porque, mano Dependendo se você vai abrir a Twitch Aí vai ter uma mulher com os peitos de fora Com a bunda de fora Fazendo striptease Aí é... Vai com calma Você pode se assustar muito Comece tranquilo Vou usar mais a Twitch Abre a home aí Que você vai ver uns negócios A dinâmica entre o desejo de explorar o que se esconde debaixo da cama Com receio do que pode ser encontrado É parte do que compõe o horror dessa narrativa Um horror que, apesar de chegar até nós de diferentes modos Traz sempre uma sensação inquietante Que nos faz companhia pela forma Minha home é só tem LOL É, aí nesse caso Você deve ter bastante medo de mulher Como o sobrenatural se manifesta E também pela arte do autor Masaki Nakayama Que parece saltar das páginas Para ganhar vida E nos assombrar É quase como se estivéssemos ouvindo Uma história de terror Contada por alguém Ao redor de uma fogueira E não é para menos Que as poucas páginas E a Mishibai dá essa sensação aí, tá ligado? Porque a história narrada Parece que alguém tá contando a história Diretamente pra você E é curtinho, tá ligado? Aí tu fica tipo Eita caralho E aí já acabou Capítulos tragam essa carga familiar Das lendas urbanas E dos relatos de aparições Que muita gente diz ter presenciado Já que o próprio autor Trouxe para a sua história Eventos perturbadores Que ele mesmo vivenciou Durante a produção dessa obra A atmosfera inquietante Familiar E persistente desse mangá Consegue nos transportar Para aquele mundo aterrorizante Que existe na nossa mente Quando estamos apreensivos com algo E aí você sente muito medo E fica com receio Das coisas aparecerem no seu quarto Sabe quando aquela roupa Onde assiste? Tem no Crunchyroll Que você deixa muito adem Em algum canto Parece um capeta no canto Eu sei Já aconteceu comigo isso Isso Nossa É horrível Ah Qualquer recanto Nesse mangá Aparece AD Mais uma piada Mais uma piada Mais uma piada Vamos lá Download Ah Eu estava Estava configurando meu ar-condicionado Esqueci Espera aí Ah Inclusive Eu achei que eu tinha arrumado meu ar-condicionado Só que aí quando eu falo assim Robô Ligue meu ar-condicionado Ela fala Você quis dizer TV? Aí eu falo Não Um salve Para aí Eu quis dizer ar-condicionado Scott Socorro Os meus gatos Estão olhando Pro escuro Da noite Já sabe né Já sabe né Pode chamar um padre O Thiago do ar Foi? Foi pra puta que pariu Odeio ele Nunca mais vou trabalhar com ele Piada De Tiozão 67 piadas de tiozão Pouco conhecidas ó Pra você usar Sabia que tomar suco devagar é mais gostoso Porque é mais suculento Caramba Que pimpa enorme Chega Chega Oi Oi Rodel Ah Que legal Gosto de jogo Gosto de terror Nice Rodel Obrigado pelo recebo de quatro Tamo junto E se guardar algo perturbador Que está à espreita Para te assombrar A qualquer momento Seja ao acender Um isqueiro no escuro Só para iluminar Por um instante Um rosto medonho Que não foi percebido Ou entrando no banheiro Para dar de cara Com a aparição Que se faz ser vista Sem nenhuma serenha Bolsonaro de peruca E até mesmo Trombando Por pura coincidência Com uma coisa Que decidiu Te perseguir Todos os dias Durante a noite Só porque Seus caminhos Se cruzaram PTSD Radio Sabe como apresentar Nas suas rápidas histórias Como o medo Funciona A maioria dos capítulos Estão cheios De presenças Assustadoras Que acompanham Os personagens E os fazem sentir Desesperos Inimagináveis Caramba Que pinto O traço É muito bonito Para a vida Dos personagens Usa o cabelo Como principal Ferramenta De sua ira O mangá Deixa claro Que para esse Deus Não existe Bem ou mal E isso O torna Ainda mais Assustador Porque as pessoas Vão até ele Com diferentes Intenções Desde que sua sede Por sacrifícios Seja saciada Qualquer coisa Pode ser pedida Medo de cabelo Incluindo A morte de alguém Não O maior medo de careca Não né mano Careca ele tem amor Por cabelo Ele não tem medo A divindade Conhecida como Augusto A Rola Procede muita coisa boa Para aqueles que acreditam Em sua presença E vão até ele Em momentos de socorro Um exemplo disso Acontece Quando duas irmãs Se perdem E oram para que Ele as ajude A encontrar o caminho De volta para casa Tudo aqui Termina bem Assim como Em outras ocasiões Mas basta Um único passo Em falso Para que ele Espalhe uma maldição Térgica Que afeta Até mesmo Aqueles devotos Carregados De boas intenções Tá vendo Por que não pode Fazer pacto Por diferentes épocas E nos apresenta Lentamente Informações vagas Sobre como Esse ressentimento Começou Essa mescla Entre o passado E o presente Dos eventos Deixa bem claro Que a raiva Desse deus Conseguiu perdurar Mesmo com o passar Do tempo Essa não é a primeira vez Que o cabelo É usado Como elemento Do horror Para Trazer uma distorção Ainda maior Na imagem Dos personagens Causando Todo tipo De horror Corporal Obras Caralho Muito bom Veitam desse recurso Porque o cabelo Carrega uma série De mensagens E simbolismos Que podem estar Associados Com a espiritualidade Ou com alguma Associação Folclórica e cultural O autor Soube Como criar Essa atmosfera Desconfortável Antes de usar Aparelho Meus dentes Era assim Mano Obrigado Aí Doutor José Obrigado Você fez a boa Na minha vida Minha autoestima Deu uma Torno dos cabelos E a sua criatividade Conseguiu ir Para lugares Que não consegui Imaginar Em uma das histórias Uma garota Acorda Cabelo no pé Com os dedos Dos pés Entraçados Com o cabelo Ai que nojo Porra Ela não sabe Por que isso Acontece E se assusta Enquanto tenta Pensar Numa explicação Lógica Para isso Até que Chega o dia Que não é possível Mais ignorar Nossa que horror Porra O que está acontecendo Porque ela percebe Numa manhã Que seus pés Estão quase que Amarrados Por uma quantidade Enorme de cabelos Como é que chega Nesse ponto Porra Tá doida Ela nasce Com o pé Acorda Com o pé Igual o chubaca Ela fala Ai mais um dia Normal Já em outro capítulo Que remonta A uma época Muito anterior A maioria dos eventos Apresentados Três garotos Encontram E abrem Uma caixa De madeira Selada Que fazia Parte De um ritual Para esse deus Eles passam A ser assombrados Pela cabeça De uma boneca Quem mandou Essa mesma caixa É novamente revisitada Quando um outro personagem Já de outra época Joga uma pedra Em um corvo E é então Perseguido Por dezenas Desses animais Até então Só se fudeu Quem fez coisa ruim Foi mexer na caixa Dos outros lá Se fudeu Bateu no corvo Se fudeu Por um transformados Em criaturas Depois de terem pegado Os fios de cabelo Que estavam É só não ser um filho Da puta né Há muito tempo Atrás O meu veredito Para BTS Radio É que ele pode Ser uma experiência Boa Para quem não Espera uma história Linear Com algum senso Crítico A sociedade E como o terror É subjetivo Eles falam Igual gente Né mano Uma desgraça Infelizmente A história Não possui Uma conclusão E eu simplesmente Acho que o motivo Apesar de terrível É brilhante A sua maneira O autor Deixou claro Em alguns capítulos Extras No volume 5 e 6 Que ele começou A passar Por uma série De eventos Assustadores E sobre É brilhante Né É brilhante Que o autor Esteja sendo Assombrado Né Genial E naturais No escritório Que ele estava Usando Como estúdio Para a produção Barulhos estranhos Genial Luzes se apagando Cheiro de coisa podre Figuras sombrias No escritório E a aparição De uma doença rara Foram coisas Que perseguiram Ele e sua equipe Nakayama disse Que sempre Que mencionavam Sobre esses Estranhos eventos Coisas ruins Começavam a acontecer E por isso Ele acabou Deixando a história De lado Sendo isso Verdade ou não Porque a ideia De uma história Amaldiçoar O próprio autor É muito fascinante Aos ouvidos Vejo esse relato Como assim cara Bem apropriado Para PTSD Radio Li um comentário Sobre isso Que Dizia que Nakayama Tinha se tornado Um personagem De sua própria obra E não posso Deixar de concordar Quando vejo Tudo sob essa Ótica Do macabro Espero que você Tenha gostado Do vídeo E não se esqueça De deixar seu comentário Indicando alguma obra Personagem O episódio O episódio Que você gostaria De ver Analisado Aqui no canal Obrigado Por assistir Até aqui E nos vemos No próximo vídeo Ai Bom vídeo Bom vídeo Bom vídeo Tchau Tchau Tchau